Chegamos! 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 Salve, tavernados! Mais um Taverna Retro. Se você está estranhando aqui um anterior, eu pus a abertura da TV Globinho. O outro, pedi pra você ler um livro. Falei de desenho, falei de livro. Hoje nós vamos falar de música. E hoje no Taverna Retro nós vamos falar dos principais programas musicais de clipe da TV aberta. Nós estamos tirando a MTV porque a MTV, vocês viram, teve um programa completo. Eu sou Felipe e ainda você está na Taverna do Sovica. Vem comigo e roda a vinheta da Taverna Retro. Tchau, tchau. Chegamos em definitivo. Mais um Taverna Retro falando de programas musicais da TV aberta que passaram no Habitat nos anos 80, os anos 90. Sim, excluí o Hendrick da conversa deste programa. E isso é muito importante porque pra MTV nascer, esses programas fizeram muito sucesso e acendeu o desejo que o Grupo Abril adquiriu o canal musical que estava iniciando os trabalhos nos Estados Unidos. Mas antes disso, depois desse pequeno, esse pequeno entróito, vamos começar nossas apresentações. Vamos começar com o dono dessa estação. De novo, não estou falando com o Casper Líbero. Estou falando com o Sovica. Seja bem-vindo, Sovica. Boa noite. Boa noite, Tavernados. Sejam bem-vindos ao Taverna Retro na Taverna do Sovica. Aqui é, afinal de contas, também a nostalgia acontece. Só vem, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, porque você fazendo de tudo isso, você ajuda o canal a crescer e acontecer. Só vem pra nostalgia ser umas looks. Bem, agora nós vamos falar com o Hendrix... Como é que é? O Encafé? O Encafé. Eu fui orientado pela produção desse programa a colocar esse nome, mas eu preciso dizer aqui que oi, tudo bem? Tirando tudo, tá tudo bem? Pra vocês aí também. Seguinte, eu estou revoltado, porque eu fui realmente excluído dessa conversa e eu achei injusto porque não tem. Mas eu vou falar uma coisa muito importante. Mas você vai gostar, porque eu peguei uma foto de um apresentador desses programas, que você vai dar muita risada. Eu não faço ideia. Então hoje eu estou aqui... Você vai ver que ele não mudou muita coisa. Eu olhei e falei, Hendrix, eu não lembrava disso. Mas assim, eu estou aqui hoje para exaltar. E para, 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 pô. Porém, existe um programa de música que não é dos anos 80, ainda ele está em atividade, mas ele é um programa que marcou a minha infância de uma TV local aqui de Minas que eu quero mencionar no final desse episódio. Então, fica aí. Não, então menciona agora, menciona agora. Eu vou falar. Não sei se vocês conhecem, mas ele já passou até nacionalmente. Esse programa é o Alto Falante, um programa da Rede Minas. Alto Falante, Rede Minas. Que ainda está no ar, acredita, o Alto Falante, tá? Passava pela cultura, né? Pela cultura. E o Alto Falante foi o primeiro programa de clipes que não era da MTV, né? Que era o programa. E eu gostava muito porque era um programa de clipes que ele trazia uma bagagem musical muito boa. Eles falavam de historiografia, cineografia, tinha pessoas especializadas. E você falava desse jeito, né? Ele falava assim. Então, era muito bom, assim, eu quero já fazer minha menção honrosa, que é o único que talvez eu saiba. Porque o resto, só quem viveu nessa época pode dizer. Lembrando que nós vamos trazer aqui as aberturas desses programas, certo? E são programas que passaram, principalmente, Rede Manchete, TV Globo e também TV Gazeta, certo? São os quatro programas que a gente separou aqui. Na verdade, é Gazeta, Record, Globo e Manchete, né? E Manchete. Então, vamos começar primeiro com aquele que a gente tem menos informação. E é muito engraçado. A gente não conseguiu achar nem a abertura completa desse programa no YouTube. Mas vocês vão conhecer um rostinho muito familiar da apresentação. Eu estou falando FM TV. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o show de Michael Jackson, que você pode assistir ao vivo em Los Angeles. Mas o papo agora é Parada Musical. No Brasil, o primeiro lugar está com o Menudo, com a música If You're Not Here. Enquanto nos Estados Unidos, segundo a revista norte-americana Billboard, o primeiro lugar é de Ray Parker Jr., com o tema do filme Ghostbusters. Agora, a gente vai falar sobre o show de Michael Jackson. Você pode ser um dos dois convidados da FM TV para assistir ao vivo em Los Angeles. Basta escrever para a Caixa Postal 75, programa FM TV, Rio de Janeiro, rede Manchete de Televisão. Patrícia Pilar, tio. Patrícia Pilar. Patrícia Pilar, gente. E temos um rostinho conhecido também, que ele foi apresentador do FM TV. Para, 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 para. João Kleber. João Kleber. Eu falei que ia te surpreender. Eu falei que ia te surpreender, André. Eu vim imbuído hoje, no dia que eu tive um rochão, para surpreender. Maurício sorrindo essa aí. Não, é o Lord Engel, é terrível. Mas assim, eu estou assim... Quê? Hoje eu estou assim... Como é tudo novidade... Eu estava falando assim, sério, Patrícia... Gente... Patrícia Pilar. Depois, Pino, na ótima vez você reclama... Ai, mas tal desenho não existe. Para mim, isso é tudo invenção, tá? É vídeo. É vídeo. Isso é vídeo. Já falo. Você escutou o teu barulho. Você escutou o teu barulho. Já fico rostando. Invenção, gente. Assim, se você acompanhou isso, eu tenho penas pelo... Não pela parte da Patrícia, que a Patrícia era boa. Assim, eu acho que ela era. Patrícia sempre foi boa. Mas ver o João Kleber apresentando o clipe, eu tenho dó dos traumas psicológicos que você possa ter. E de macacão sem camisa. De macacão sem camisa. O nosso Tony Stark brasileiro. Você já viram ele vestido de homem de ferro? É um pensamento que ninguém quer ter. Mas já existiu. Então... A única diferença desse programa do FMTV e dos demais, você vê que eles traziam como se fosse uma revista eletrônica mesmo, além de passar clipes. Aí você vai falar, Pina, mas também teve na Manchete o Clip Show no final da época da Rede Manchete, mas ele ficou marcado negativamente, porque como já era o fim da Rede Manchete, o Clip Show, Manchete e Clip Show, se tornou repetitivo e ele foi, ele mudou, quando virou Rede TV, ele virou Rede TV Clip Show. Então ele é um programa que ele habita nessas duas épocas. Ele não está até os anos 90, ele passa dos anos 90. E aí já tem uma forte influência da MTV. E aqui o que a gente separou nessa pauta são programas que passaram antes da MTV ou no início da MTV. Então nós trouxemos aqui o FMTV, certo? Que era da Rede Manchete. Então agora nós vamos trazer, já estou excluindo o vídeo da base para dar espaço para subir outro. Vamos trazer o terceiro, menos lembrado, mas muito porque tem muitas pessoas que gostam desse programa, assistiu muito. Era uma época que a Rede Record estava alcançando o nível nacional. Nós vamos falar do Cliptonite. 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 Eu não estava lembrando Mas depois que eu ouvi a abertura Veio um lapso de memória Desse programa É cara, legal Era maluco Porque nesse período Ele literalmente Ele batia de frente com outro programa Que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente Que esse sim, era de semana Uma época boa da Record Uma época boa da Record Você vê que Eduardo Lafon Era superintendente artístico Da TV Record nessa época Ele também era o coordenador De produção E aqui nós temos algumas informações O Clip Tonita foi um programa musical da Record Exibido entre os anos 90 e 93 Apresentado por Serginho Café Com dois Fs, tá, André? E Leandro Rezende Não é Leandro Menezes É o Leandro Rezende Dedicado à exibição de videoclipes Eu fui orientado a colocar café Achando que a gente ia falar sobre bares Bares de café Cafés diferentes De cafeteria Cafeteria, para de café Mas eu não sabia Gente, eu não sabia nem que existia um momento O Clip Tonita na Record Gente, assim Que tempos eram esses a Record? Era aquele tempo que a Mari tinha programa na Record? É de banana? Era dessa época? É antes É antes É de banana É de banana Jesus, assim A Record É antes É bem antes Isso daqui, ó Porque em 1990 A Record tinha sido adquirida Mais ou menos em 89, 88, 90 Pela Igreja Universal do Reino de Deus E eles estavam tirando Todas as marcas que eram Da época do Silvio Santos Que o Silvio Santos ali era dono da TV Record Para colocar programas próprios Aqui é mais ou menos na época Do Tarde de Criança Onde tinha Punk, A Levada da Breca Que Vale, Um Taverna Retro Tinha Jasper, Um Tindy, Me Flashman Então Super 20 Entendeu? Foi mais ou menos nessa época E aqui o legal era o seguinte Porque literalmente Eles começaram para bater de frente Com um programa Que nós vamos falar mais pra frente Praticamente com o mesmo horário E a Record não ganhava Ela perdia para esse programa Porque O programa que nós vamos falar Era depois Ele era muito forte Tinha muito Eu acho que ele Eu vou até colocar a vinheta Para vocês entenderem Do que eu estou falando Para ficar completo Os dois programas Que os dois estavam Basicamente Nas tardes da semana De quem assistisse televisão aberta Eu vou trazer para vocês Esse é outro Que eu vou ter que tirar o som Porque vai dar direitos autorais Esse eu tenho dúvida Mas o outro eu tenho certeza Porque a abertura é uma música Então vamos mostrar O programa de clipes Da TV Gazeta de São Paulo 5 4 3 2 1 Clip-tripe Na minha opinião De tudo que a gente falou Até agora É o melhor É E é exatamente isso O Clip-tronita O Clip-tronita Ele veio para rivalizar Com o Clip-tripe Com o Clip-tripe Só que Só que A diferença Do Clip-tripe O Clip-tripe Também é um programa Que foi exibido De 89 a 94 Então Ele passa O período de exibição Quer dizer Ele sobrevive Ao Clip-tronita Teoricamente Era um programa Com mais dinheiro Mais investimento Da TV Record Comparado A transmissora Da fundação Casper Líbero Só que ele não conseguiu Sobreviver Por quê? Ele era um programa Que era Tanto que depois O Clip-tronita Teve que ir mais cedo Certo? Porque no início Eles eram no mesmo Horário A pessoa tinha que escolher Onde passava Onde iria Assistir o clipe Só que o Clip-tripe Ele saiu na frente Porque a TV Gazeta Tinha uma rádio FM Então era mais fácil Ela passar as músicas Era uma autopromoção Para a Gazeta FM E ele foi apresentado Ele foi apresentado Pelo DJ Apresentador Músico Beto Rivera Certo? E o diferencial Do Clip-tripe No final Ele tinha auditório Então Eu imagino Passava clipes E existia interação Com auditório Era algo muito diferente Do Clip-tronita Então agora Eu vou passar Para o Hendrik Passando Dando esses dois Essas duas explicações Eu estou assim Eu estou assim Eu quero Eu quero Eu quero É melhor Não, mas é aqui Aí não é conhecer o programa É conhecer proposta De programa O Clip-tronita Ele era um programa Era um programa Literalmente De música Passar clipes MTV Sem VJ Na verdade Tinha VJ Tinha apresentação Do Serginho Café VJ foi um termo usado Pelo MTV anos da frente Então aquilo que você viu Na MTV O Clip-tronita entregava Porém O Clip-trip Ele entregava Uma experiência a mais Tinha gincanas de escola Que participavam Além de passar Os clipes Então Apesar de o plot Ser um programa musical De videoclipes Eles tinham propostas Diferentes Por exemplo Você como um telespectador Hoje TV aberta Você tem um programa Só de Clipes Ou um programa De clipes Interação com auditório Na época era escolas Qual que você escolheria Para assistir Então Eu era um grande fã Do Passo Repassa Não vou mentir Ainda acho O formato O programa livre Também Vamos ter ele aqui também O programa livre Eu não tenho memórias Muito Esse daí não Mas o Passo Repassa Porque era da minha época Eu acho que o programa livre Minha mãe não deixava Você não lembra Você não lembra Do Sérginho Grosman Fala garoto Fala garoto Não Eu peguei Eu peguei O Sérginho Grosman Eu fui começar A conhecer mais O Sérginho Grosman Na época do Altas Horas Porque eu chegava Da faculdade Não, não foi Ter chegado na faculdade Mas eu já tinha Uma vida um pouco mais Noturna Eu não conhecia O Sérginho Grosman Nisso Até porque Era uma outra proposta Porque a proposta Do programa livre Se eu não me engano Era uma proposta Meio jovem E eu Tipo assim Eu lembro Que eu assistia Acho que A memória que eu tenho Era Ah, eu vou assistir Outra coisa Porque eu não Conversava com o Hendrick Criança Nos anos 90 Sabe Eu era Eu terminou Nos anos 90 Eu tinha 6 anos Então tipo Não era muito A minha época O grande lance É que aí Vamos pensar o seguinte Eu sempre gostei Muito de competição Acho que game show É uma coisa Que falta Eu sinto falta De game show Então eu gostaria Muito de assistir Esse Leap trip Só que ali O que eu acho Eu ia achar ruim A parte Dos clipes Porque eu acho Que ia interromper O programa Vamos pensar o seguinte É a mesma coisa Você tá lá Fazendo a gincana E tá Tipo assim Sei lá Passo a repassa Aí do mês Você vai colocar Uma reportagem No meio Do passo a repassa Entendeu? Tipo Eu acho A proposta É que aqui Tem uma diferença Tá, Hendrick Tem uma diferença Muitas vezes O clipe Muitas vezes O clipe Ele era inserido Numa pergunta Que ia acontecer Então o que o Beto O Zé Era fazer Entendeu? Então o clipe Não era solto Ele tinha Uma amarração Como eu não conheço Eu entendi Que o programa Era assim Era a beleza Fizemos a gincana Volta É igual aquelas gincanas Que tinha no Gugu Pra quem não sabe No Domingo Legal Dois lados Homens e mulheres Eles e elas Era isso Cidade com cidade E aí Não Acho que na minha época Do Domingo Legal Aqueles que eles ficavam Ah, claro Do Domingo Legal mesmo Ele não pegou Cidade contra cidade Eu não peguei não Mas eles ficavam Um programa inteiro Lá Aí Quando eu passava Uma matéria Voltava O Gugu Falava A gente vai fazer Uma gincana Que era tipo A banheira do Gugu Não era o programa todo Era só um pedaço E era picado Durante Eu achava isso Muito ruim Porque eu queria assistir Só a gincana Eu acho a gincana Legal Então A proposta Eu assistiria muito Mas se fosse um lance Vina Vina Dá uma pausa aí Dá uma pausa aí Rapidinho Porque eu vou ver Se tá chovendo aqui Tá Vamos lá Eu acho assim Pela Como a gente voltou Eu acho O seguinte Eu acho que Pelo que eu entendi Da proposta Eu assistiria muito Flip Trip Porque assim Hoje a gente sabe Que não tem como Ter programa de clipe Na TV aberta Não teria como A gente sabe Existe YouTube Assim Hoje a TV aberta Tá muito refém do ao vivo Mas eu assistiria muito Esse programa Por causa que eu gosto De game show Sempre gostei Quero Eu ainda quero fazer Meu game show Acho que é muito bom Game show Sinto falta De bons game shows Ainda Acho que o único Que sobrou E ainda continua bom Porque é uma fórmula boa É o passo ou repassa Né Acho que em termos De game show Mas assim Eu assistiria esse Mas eu estou sempre Perguntando Se era Se era assim Se era assistível Porque Por que não fazia O que que fez o programa Era questões Orçamentárias Ou porque o programa Era meio Sabe Que eu acho que é Que tem uma coisa Que eu Assim Pelo que eu percebo Que Aí pensando assim É que Esses programas Eram entrevistas Tradicionais E TV abertas Assim Esses grandes panteões Eles tinham uma necessidade De deixar Engessado A coisa Que não era o lance Da MTV Né De deixar engessado Será que O fato de engessar demais Essa comunicação Não fazia com que Esses programas Fossem meio Mas assim Agora você me lembrou De um grande programa Que eu queria citar Que é um Que talvez seja Um dos maiores programas De clipes da história E a gente nunca pensou nisso E agora eu quero falar Sim O Fantástico O Fantástico É um programa Especialmente Eu lembro que minha mãe falava Que toda semana Saiu um clipe novo No Fantástico Não era de clipes Mas eles produziam clipes Pra passar no Fantástico Várias Vários E esses clips Que passavam no Fantástico Vai aparecer Nesse Nosso último programa Que nós vamos mencionar Legal Olha Já Visão além da alcance Thundercats Então aqui Nós vamos trazer O último Eu acho que se bobear Ele é contemporâneo Com a FNTV Vamos falar do Clipe Clipe E aí E aí Não, direção do José Bonifácio Não, é do Boninho Não é o Boni, pai É o Boninho Desculpa fazer essa crítica Tá, Boninho, é uma crítica do passado Mas essa abertura dá uma zonzeira Essa abertura você pega Ela dá uma zonzeira Oi? Cara, eu não sou Cara, eu vou contra Cara, é muito Porque nós estamos falando de um programa De 84 a 85 Ah, eu já estaria Na epilepsia desse momento Esse programa Ele só foi um ano no ar? Só um ano no ar Exibido somente aos domingos A apresentação era dos bonecos Muricana Johnny E Edgar Ganta Criados e desenvolvidos por Luiz Ferrell A mesma pessoa que criou os bonecos A TV Colosso E Beto Domeles Do grupo de teatro de bonecos Sem modos Uma das coisas que foram revolucionárias Do Clip Clip É que ele trouxe Em primeira mão Um pedaço, um trecho Do show do Michael Jackson Isso na TV aberta Então esse programa Ele traz Ele traz Diferente do que você Eu acho a dinâmica Dessa vinheta Porque o que acontece? É como se fosse batendo Hans Donner O mestre Hans Donner O Clipe O Clipe se encontrando Parece que estão batendo palmas Eu entendo A proposta Mas gente É repetição Se fizer Eu acho que é o problema Da geração TikTok Nada pode ser longo Mas assim Eu vou falar Eu sou um dos grandes críticos Ao Hans Donner Eu não acho que ele é Essa bola toda não Ah não Peraí Repete Repete Então Eu não acho que ele é isso tudo Tá pina Ah então tchau Não Aqui neste quadro Eu não permito Criticar Hans Donner Eu irei Criticar Hans Donner Assim Em breve E vai Sair de novo Não tem colegas Ele tem coisas Que bem O péssimo gosto dele Só queria dizer isso Nossa Eu gosto Eu gosto Da dinâmica disso Tanto que Ele foi um programa Com pequenos Passos de tempo Ele praticamente Ele habitou Na mesma época Do FM TV Certo Mas ele é diferente Porque Primeiro que não era Uma apresentação De uma pessoa Era boneco E literalmente Aquilo que o André Comentou Dos clipes que passavam No Fantástico Que o Premiere A Van Premiere Dos clipes Era um No Fantástico Apresentado Por César Filho Que agora vai apresentar O SBT Brasil A partir agora De março Aqui você tem notícia Atualizada De televisão Que eu não sou Flávio Rico Eu não sou Flávio Rico Eu sou o Pina Pobre Então nós habitamos Aqui em faixas diferentes Do habitat Então era um programa Muito bacana Porque você Pô imagina É a mesma Aquilo que eu falei Com o André Você já pensou Que massa Bonecos Apresentando o clipe Então vamos pensar Um boneco Apresentando Thriller Apresentando Billy Jeans Do Michael Jackson O Bohemian Episódio Do Queen Era esse nível De clipe Numa época Que não existia Clipe na televisão Podemos dizer Que ele foi Olhando Olhando as datas Ele foi o primeiro Que surgiu Praticamente Entendeu É ele O FMTV Agora eu fiquei Perguntando Por que deu errado Provavelmente Provavelmente Não é que ele Deu errado É Ele Foi até satirizado Pelo Clipe Clipe Pirata Na TV Pirata Porém Ele Viu Que antes Que era uma coisa Que era só Globo Que tinha A manchete Entregou Depois veio O Clipe Então O Clipe Eu não sei O ano Que ele começou Não faço essa informação Mas a proposta Porque Pela impressão Que tinha Eu não lembro Do tempo De programa Se era uma hora Literalmente Era um pedacinho Do domingo Na hora do almoço Talvez Entendeu-se Que em vez De ter um programa De eclipse Colocar uma outra coisa Globo testou Muita coisa Para chegar Nesse formato Nesse formato Do Da grade Aqui ele até fala Que A transmissão original De setembro Aqui eles começaram De setembro De 84 Até 14 De março De 85 Porém ele retorna Ele retorna Em 87 Certo Ele retorna Em 87 Aí que De fato Quando ele era Exibido Aos sábados Também Na faixa do almoço Lá para as 12h30 Então Ele Vamos dizer Que era um programa Coringa Não precisava Colocar Um programa Ele se retirava Ele nasceu No domingo E ele foi Para o sábado É um programa Que eu tenho Muita referência Muita referência Para ele Porque ele De fato Ele fez história Na televisão brasileira Tanto Que girou 5 no vídeo Do Clip Clip Porque eu tinha 5 4 5 anos Eu lembro Porque eu lembro Como eu sou muito Fã de Michael Jackson Lembro Dos clipes Do Michael Jackson Que passava lá Porque era certeza Todo sábado Todo domingo Passava E eu lembro Dele também Desse trecho Que passou O show Do Michael Jackson Eles passavam Todos os clipes Do Fantástico Passava nele E também Os clipes Que a Globo Adquiria de fora Não podemos esquecer Que a primeira exibição Do clipe Black and White De Michael Jackson Foi no Fantástico Sim Que foi uma das maiores audiências Do Michael Do Fantástico Na época Black and White Smooth Criminal Thriller Smooth Criminal Não passou Porque oismo Clima Aí Silvio Santos Ah não Foi Do Lado Grito Do Que ele Ser Alguma coisa assim Isso E que também Já é um pouco Todo ano Todo ano Tinha um grande lançamento Do Michael Jackson Ou quando lançava Um clipe do Michael Jackson Era na Globo O único que não passou Na Globo Foi Smooth Criminal Porque A sagacidade De Cenoura Bravanela Adquiriu o filme Moonwalker E o clipe É um trecho Do filme Moonwalker Entendeu Então E também Michael Jackson Também É uma pena Youtube Uma pena Que a gente não pode usar Música Clipe Porque também Um retrô Do Michael Jackson Seria Seria uma das coisas Maravilhosas Porque É o rei do pop A gente vai fazer um retrô Do Michael Jackson Ainda chamar uma pessoa Muito especial Para esse retrô Será Trazer o Rodrigo Teaser Opa Não me presenteia Não me presenteia Como diria Como diria O Boni Não me presenteia Eu não conheço Rodrigo Teaser Vamos lá Vamos embora Vamos pra cima Oxi Aí Aqui passamos Os quatro programas Passamos FM TV Aonde Para a surpresa Do Andrew Patrícia Pilar E João Kleber Foram apresentadores Aí fomos Para o Cliptonita Da TV Record Fomos para o Clip Trip O Clip Trip Era um programa Que ele Quem assinava Não era nem TV Gazeta Era a Fundação Casper Líbero Porque ele tinha Ele passava Na TV Gazeta E na Gazeta FM Olha isso Antes do Simulcast Existia o Simul Transmissão TV Rádio Olha que louco Que o Clip Trip Fazia Chique Chique Muito bom As duas emissoras Estavam dentro Da mesma fundação Que a Fundação Casper Líbero E terminamos Com o Clip Trip Que foi literalmente O pai de todos Praticamente E ele é maravilhoso Como o Andrew Que não gostou da vinheta Eu vou passar de novo Porque eu acho Essa vinheta Por favor O BRUNO Tchau, tchau. Eu já tô até vesgo aqui desse negócio que eu passando, gente. Se eu olhasse pro peão do final da origem, eu estaria melhor. Então, assim, não, gente, não. Por favor, não. Tá, pessoal. Tem um detalhe que eu não lembrava dessa vinheta e olha que eu achei ela em excelente qualidade e em HD que as letras, no momento que ela faz o clap, que é as palmas, são imagens de clipe ali. Eu percebi. Tá confuso, gente, não. Muita informação pro TDAH, que não é bom. Então, o problema não, não vou falar isso, não vou falar que eu tô riteando que eu tenho TDAH, então, ainda bem que eu tive um momento de recuo estratégico. Eu quero que, por favor, esse corte pra comunidade de TDAH, em toda, em cima do sul. Não, recuei. Recuei no momento preciso. Todo mundo, né? Já tem alguns que, tem alguns que já me timizam e falam assim, não, professor, tipo, vocês não me dão essa atenção, não me chamam pras coisas, não. Não, porque você não tá bem. Mas eu queria que nós passamos por todos esses. Menino, já estamos chegando no final, já estamos com quase 30 minutos, falando de programas musicais. de novo, reforço pra vocês, que pra MTV nascer, foi muito por causa desses programas existirem. Pina, mas você é maluco, MTV é nos Estados Unidos. Mas se não tivesse sucesso desses programas no Brasil, o Grupo Abril não ia buscar a licença pra trazer MTV pra casa, sendo que MTV era apenas uma criança, era uma ideia que tava surgindo nos Estados Unidos. e se não tivesse audiência do Clip, Clip, Cliptonita, FMTV e Clip, Clip, nunca o Grupo Abril ia ter interesse em trazer o MTV. Então, pra MTV nascer, ou a melhor forma, pra MTV andar, esses programas correram por praticamente uma década. Eu acho que isso é muito importante, muito importante a gente trazer esse registro, né? Bem, eu acho que é isso. Vamos começar a nos despedir. Vamos começar com o Hendrik, o homem que é hater de Hans Donner. Fãs de Hans Donner. Ele nesse exato momento. Nerece 50 chibatadas em cada braço. era mais ou menos o primeiro, digamos assim, um dos grandes designers iniciais do Brasil. Ah, amigo, por que tudo preto no fundo? Não. Então, o que acontece? Já conversamos, hein? Já conversamos, hein? Já conversamos. Já conversamos. Vamos conversar, hein? Primeiro, é do Hans Donner, né? Que a gente tava falando. Não é sobre o Hans Donner, não. É sobre agora, que agora eu tenho uma coisa que a gente vai fazer todo pra se despedir. Como no episódio da MTV a gente chamou um clipe, só que a gente chamou clipes nobres. Então, hoje a gente tem que chamar algum clipe dos anos 80. Tem que ser anos 80, tá? Hoje a gente vai chamar um clipe dos anos 80 pra finalizar. Seguinte, obrigado a todos aí. Se você for Hans Donner, por favor, não me mande uma carta, tá? Nada extrajudicial, pelo amor de Deus. Eu só tenho críticas ao seu trabalho, mas você foi disruptor. Você trouxe o fundo preto pra tudo quanto é aplicação de logo naquela época. Você trouxe. Então, odeio isso. Seguinte, é isso. Por favor, se você gosta desse programa, deixe aí o seu comentário e comente qual clipe você chamaria também no clipe dos anos 80. Hoje, diretamente do Fantástico, diretamente do Fantástico, eu vou chamar ele, o gênio, o grande, o digníssimo, Luiz Caldas, vai estrear o novo clipe dele, lá, o da Sopa na Abelha, que eu não sei o nome. É esse daí, tá bom? Luiz Caldas. Boa! Vai lá, seu Vico, dessa vez. Seu Vico é a vez dele. É isso aí, rapaziada. Valeu por terem acompanhado o nosso querido Taverna Retro. Foi muito bom falar de tudo quanto era programa aí e videoclipe, né? Dos anos 80, barra 90, enfim, muita coisa que eu não lembrava. Clipe, tripe, lembrei aí o... em... é... o Hendrik insiste em chamar o Clipe Tripe de... Tripe Clip? Que é alguma coisa... É o Tripe Tripe. É o Tripe Tripe. E o cara é totalmente maluco. É o Tripe Tripe. Mas é isso aí, acompanha a Taverna de Sovica, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta na próxima semana às 21 horas. Não esqueça disso, hein? Anota aí na sua agenda o lá, o Make Thrill, não sei o que lá, o Make Again. Ele não falou, o Make Thrill, o Make Thrill Again. Eu fiquei tão desconjuntado com esse clipe que dá náuseas que eu esqueci de falar ao final, tá? Mas é isso. Agora, Sovica, manda seu clipe dos anos 80. Claro, vou chamar um clipe dos anos 80, mano. Então, vou chamar o quê, mano? Eu vou chamar, deixa eu ver aqui, vou deixar pensar no que eu posso fazer, vou chamar. Eu vou chamar o Culture Club, né? Do Boy George. Opa! Eu acho que é Camillion, né? O nome do... Carma Camillion. Carma Camillion. Boa! Agora sou eu, vou ter que ir por aqui mesmo, porque no PC tá dando um lag. Bem, muito obrigado a todos, você que acompanhou, sim, o Retro também, história, a gente traz bastante história pra vocês, da televisão, que foi a nossa babá, foi quem nos fez companhia, pela nossa infância, pré-adolescência, então, vamos trazer sempre esses assuntos. Tem algum assunto que você quer ver, algum desenho? Só não pode me falar de jazz, porque já estamos falando de jazz há muito tempo. Coisa que a gente não fala pra falar de Man, Thunder Cat, Cavalo de Fogo, Silverhawks, não o Cavalo de Fogo, porque um cara embebedou o cavalo, não, o desenho, o Cavalo de Fogo, certo? Como que você quer ver aqui pelo rosto? Certo? Por que não Samurai Pizza Cat? Pode ser também, você pode escolher esse aqui também, tem que falar, eu não lembro, eu vou ter que assistir novamente. Agora, como o Henrique falou de um clipe, vamos trazer uma das bandas que fizeram sucesso no passado, onde ela foi revolucionária no dance music, nós estamos falando de Kuanegang Celebration. Muito obrigado a todos e até a próxima Assim Se Deus Permitir. e até a próxima